Música O que você tá falando, desgratado? Filho de uma porca! Filho de uma que ronquefusse! Fale pra mim! Não cantei, mas eu sei quem cantou! O que você tá falando, desgratado? O que você tá falando? Filho de uma porca! Filho de uma que ronquefusse! Fale pra mim! Não cantei, mas eu sei. Essa noite teve um cabra que cantou. Eu arrebento você, bodão! Eu juro que eu tô falando a verdade! Tô falando a verdade! Tu conhece Jucapirama? Pergunta pra ele quem foi que cantou a tua mulher. Jucapirama. Sassá, abre o olho! Toma cuidado com Jucapirama! Sucapirama! Sucapirada! Tua trau, que costumbreuna! Grande! Com à beijo! Com à beijo! Cora,tsala! Saia do meu quarto! Marlene, você tem que me dizer onde é que você... Saia do meu quarto, eu já disse! Onde é que você teve, Marlene? Saia do meu quarto! Não grita assim comigo, Marlene! Saia do meu quarto! Saia do meu quarto! Mas não grita assim comigo, Marlene! Não grita assim! Tira essa casa de mim, nojento! Por que você não vai com seus cabritas, hein? Com seu amigo Bodão, vai dormir com as cabritas, vai! Boa, pilão, 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 pilão! Muito prazer, Eduardo Corrêa. É um grande prazer. Por favor, vamos separar. Ah, obrigado. Me perdoe a bagunça que eu tô aqui há pouco tempo. Ah, que isso. Fez boa viagem? Ah, tranquilo, tranquilo. Consegui pegar o último avião da noite, tomei o ônibus de São Paulo, amanheci aqui, tudo bem. Então foi ótimo. É. Mas quer dizer então que a minha querida Marina tá morando aqui? Aqui. Quer dizer, aqui. Numa fazenda ao lado. Claro. E você disse que ela é Sintra. 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 Com S. S-I-N-T-L-A. Sintra. Marina Sintra. Sintra. É interessante. Sintra é interessante. Mas eu tô louco de vontade de rever a Marina depois de tantos e tantos anos, rapaz. Olha, o doutor Severo não recebe os empregados aqui na companhia, por favor. Não, mas a senhora fala pra ele que é o Sassá Mutema. Sassá, Sassá ou... Sassá Mutema, Sassá Mutema. Olha, seu Sassá, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que não vai adiantar nada, não é? Fala pra ele, fala pra ele, fala pra ele, fala pra ele. Se acalma, se acalma e eu tento. Com licença, eu tô servendo. Pode entrar, seu Sassá. Sim, com licença. Bom, com licença. O que foi, Sassá? Doutor Severo Amarlene. O que aconteceu? O senhor me descobriu vindo até aqui, doutor Severo, mas eu procurei o senhor lá na fazenda e eles me falaram... O que aconteceu com a Marlene? Ela passou a noite inteirinha fora. Passou a noite fora? Sim. O que eu tenho com isso? Isso é problema seu. Você é o marido dela. Mas... Ela passou a noite na fazenda do Jucapirama. Jogupirama. Jogupirama.